Seguir em frente e deixamos aqui dicas importantes para todos aqueles que estão à procura de trabalho. Sabe como fazê-lo através das redes sociais? Vamos aprender com o Vasco. Olá! Também já não nos vimos há não sei quanto tempo. É verdade, já há algum tempo. Onde é que você tem andado? Excelentíssimo. A trabalhar, a passear. Riga a vida. Tudo pouco. E eu também. Olha, é a minha vida, não é? Nota-se, nota-se. Passear, tudo. Então, como é que estás? Muito bem, obrigado. Com muitas novidades para os nossos telespectadores. Sim, muitas novidades. Um tema quente é o emprego, não é? Como procurar emprego. Utilizamos muito a expressão, vou procurar emprego, mas mais interessante que procurar é o ser encontrado pela oportunidade. Pois. Mas mais difícil também. Mais difícil porque é preciso trabalhar de forma correta as redes sociais, não é? Exatamente. E podemos começar por perguntar então, mas quem está à procura de emprego, ou quem está à procura de ser encontrado, deve dirigir-se a determinadas redes sociais corretas, porque há tantas, não é? Sim, sim. E há alguns erros básicos muito, muito frequentes. Um deles é, mesmo, por exemplo, na área de marketing digital e redes sociais, portanto, um público que supostamente já devia ter esta presença bem trabalhada, portanto, imaginamos o outro público que não é da área digital, mesmo neste público um erro muito frequente é não ter um link simples que eu consiga perceber o perfil daquela pessoa. E esse link simples que diferencie dos restantes pessoas, porque um LinkedIn toda a gente tem de ter, se não tem, tem de passar a ter, e isso é importantíssimo, é o nosso CV online. E, portanto, convém que exista um link que se diferencie e consiga apresentar-se de uma forma que transpareça a sua personalidade, o seu perfil, para ver se existem métodos. E a ferramenta mais simples e profissional para o fazer é o WordPress.com. E temos aqui um exemplo, nesta ferramenta, o WordPress.com, aliás, o WordPress tem duas plataformas, o .com e o .org. O .com é a forma mais simples de se criar um blog, uma loja ou um site profissional. Totalmente gratuito. E temos aqui até um exemplo do blog que nós criamos para o Libre Redo Socials 360, em que temos aqui, neste caso, o aspecto mais de blog, mas pode ser ajustado às necessidades Então, eu já vi vários exemplos, às vezes, de formandos que fazem formação e depois, no final, fazem o seu blog com o seu CV, a sua apresentação, e a forma como o organizam, como arranjam tudo, transmite um pouco do seu perfil. Ou então, pode ser também um blog para escrever da sua área de competências. Se é alguém que é da área da comunicação ou do marketing, vai escrever sobre esse assunto. Mesmo que não tenha muita experiência, tem uma visão sobre determinados assuntos. E esta é a melhor forma das oportunidades o encontrarem. Porque, apesar destes meios existirem, a maioria das pessoas não o faz. Ou porque desconhece, ou porque acha que é complicado, enfim, há imensos motivos. E, portanto, eu recomendo que todos os profissionais, independentemente da área, eu costumo dizer a brincar, até um contabilista e um advogado, porque são profissões com outro tipo de conduta, até de comunicação, existem restrições, mas até eles o podem fazer dentro da sua conduta e vai-se destacar dos restantes. Portanto, este é o primeiro passo, que eu vejo com muita frequência que não fazem. Então, o que é que fazem? Às vezes as empresas pedem profissionais de marketing digital, como eu estou muito nas formações, o que eu faço muitas vezes, quando não me lembro de alguém que tenha o perfil que me pedem, vou ao Facebook, ou ao LinkedIn, ou outra rede social, e publico lá as características que estão à procura. E depois, o que me respondem, muitas vezes, ou é o link do LinkedIn, portanto, eu estou a fazer o favor à empresa de encontrar alguém, portanto, tinha que ver o LinkedIn de não sei quantas pessoas, portanto, não tenho capacidade para isso, não é essa a minha função, se fosse tudo bem, ou então envia-me um CV em PDF, mais uma vez também não vou ver. Eu quero algo que, em 30 segundos, eu percebo-se que tem aquele perfil. Pode ser um blog no WordPress, pode ser um vídeo de apresentação, ou qualquer outra coisa que seja fácil, e isso normalmente não fazem. E curto, não é rápido? Curto, rápido, ou seja, rapidamente tem que perceber. Por exemplo, se for um CV, muito bem, tem que ter o típico CV, Europass, PDF, o que for. Isso não se usa. Mas convém, para muitos cargos, e se pede-se nesse formato, ok, tem que ter esse formato, mas não é um formato atrativo. Então, se calhar, podem fazer num formato de uma página. Nós vimos aqui, há uns meses atrás, um programa que foi o Canva, que fazia um CV numa página muito visual. E esse é um formato que, hoje em dia, é preferido porque vê-se facilmente o perfil da pessoa. Portanto, esta é uma das possibilidades. Outra possibilidade é poder usar o Stringly. Tem um nome estranho, mas é... String... Stringly. Stringly. É, é um nome estranho. Então, é gratuito, podem criar um site nesta plataforma. A vantagem é que baseia-se no LinkedIn ou eu posso adaptar. Portanto, é mesmo o típico site de CV com base no que eu já preenchi no LinkedIn. Também é uma opção, também se diferencia e é muito simples de fazer. Claro. Portanto, tem que procurar formas de diferenciar. Transmissões em direto, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, é uma estreante forma. Estou-me a lembrar que há cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, fiz uma transmissão. Eu faço muitas, mas aquelas destacou-se... Não, tu não largas as redes sociais. Estou sempre bem direto, exatamente. Então, estou-me a lembrar de uma que fiz o seguinte, fiz diretos de como criar... Olha, precisamente como criar sites em wordpress.com. Ainda hoje, se pesquisarem como criar o Wordpress, sempre em primeiro lugar, aquele vídeo que fiz em direto. Portanto, ao longo de 3 anos, se o público quiser pesquisar curso de Wordpress grátis, aparece em primeiro lugar um vídeo. Não é um site, é um vídeo no Google. E tem centenas de milhares de visualizações. Porque naquela altura, eu lembrei, como muita gente me perguntava como é que se fazia, eu lembrei, vou fazer um curso em direto, um curso em direto, para cá como é que se faz. E foram uma série de 3 sessões. Ainda hoje, muita gente me diz que encontrou aquilo e criou o seu site, o seu CV. E, portanto, é prova de que partilharmos o conhecimento é a melhor forma de sermos encontrados. E, portanto, eu partilhei naquela minha área, mas cada um tem alguma coisa que pode partilhar ao mundo e não imagina as consequências positivas que isso pode trazer. E, portanto, tem que ir pela forma de YouTube que qualquer pessoa, hoje em dia, pode fazer transmissões em direto, gratuitas. Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. E é fácil. A vantagem do YouTube é que quem é indexado pelo Google e quem googlar, porque neste tipo de áreas vão pesquisar no Google, é mais facilmente encontrável. Os diretos do Facebook não é tão fácil. Encontrá-los estão anexados a uma página. Portanto, têm funções um pouco diferentes. Diferentes. Uma outra coisa, aqui um truque um bocadinho mais rebuscada, no Facebook. Se nós formos à caixa de pesquisa e escrever, por exemplo, vamos supor que eu sou designer. E se eu pesquisar, procuro designer, vai-me aparecer uma série de publicações de pessoas à procura de designer. Isso vê-se muito no Facebook. Procuro designer, procuro as redes sociais, procuro contabilista. Sim. Porque as pessoas pedem referências. Isso usa-se tanto que o Facebook vai ter uma opção de ofertas de emprego nas páginas do Facebook. Porque as pessoas, por mais que coloquem no LinkedIn, vão colocar também no Facebook. Acham que é mais fácil, não é? É mais fácil. E há mais comentários. Então, se nós pesquisarmos, vai aparecer também perfis, perfis e páginas e grupos com publicações de pessoas à procura dessa área. Então, essa é uma opção interessante. Na pesquisa, depois do lado esquerdo, refinar a pesquisa e aparece. Então, a vantagem é que eu posso logo lá interagir. Portanto, esta é interessante. Especialmente, se calhar, para trabalhos de freelancers, que já vemos mais no Facebook, mas também vê-se outro tipo de ofertas de contrato no Facebook. Portanto, esta é uma boa jogada. Uma outra interessante é grupos. Os grupos no Facebook resultam muito bem. Então, de acordo com a minha atividade profissional, eu vou juntar-me a grupos com algum dinamismo dessa minha atividade. E vou procurar ter alguma atividade. Se alguém faz uma pergunta e eu responder, eu partilhar uma publicação no blog que eu criei... Eu agora faço parte do grupo do Facebook, que é muito forte. Chama-se Mães. Ah, ok. Pois, com certeza que é muito forte. É fortíssimo. É fortíssimo. Dá-lhes escutem a sério. Ok. Mas têm ali e partiram muita informação. Pois. Importantíssimo. Muito importante. De temas que eu nunca imaginei estar a ler sobre. Como vejo, os grupos são importantes. São importantíssimo. Aquilo é muito forte. Elas são fortes. Há mais dinâmica no grupo do que numa página, não é? Se fosse numa página... Aquela é uma loucura, Bás. Eu não quero acreditar naquilo. Fiquei mesmo surpreendida. Incrível. Elas comunicam a sério. Muito bem. Muito bem. Portanto, lá está a prova de que os grupos é importante. Eu juntar-me ao grupo e acrescentar valor desinteressadamente. Ou seja, eu vou lá e respondo uma pergunta se sei responder, publicar conteúdos. Com o tempo, eu vou me destacar dos restantes. Depois, naturalmente, é incontornável um perfil no LinkedIn bem preenchido, nos dois idiomas, português e inglês, ou pelo menos inglês convém termos. Pode-se anexar fecheiros, vídeos, PDFs, etc. E pode-se e deve-se utilizar o Pulse. O Pulse é uma ferramenta. Está aqui um exemplo. É um blog dentro do LinkedIn. Isto surgiu há alguns meses. Então, vamos supor que eu não quero publicar blog. Eu acho que eu ia falar disso, por acaso. Então, se entrarmos na página principal do LinkedIn, eu posso publicar um blog post. Como em qualquer outra plataforma. Qual é a vantagem? A minha rede recebe este alcance. Outras pessoas podem ver esse tipo de conteúdos. E pode ser partilhado e comentado em todas as redes sociais. Portanto, é um blog autêntico dentro do LinkedIn. E já vi vários blogs, blog posts aqui. Coisas muito simples. Até alcances gigantescos mesmo. Gigantescos. Portanto, partilha de conhecimento. Vou andar agora aqui para trás. Estávamos aqui a mostrar. LinkedIn.com.br.jobs. É o endereço onde existem oportunidades profissionais ajustadas ao meu perfil de LinkedIn. Neste caso, aparecem áreas de marketing digital. E redes sociais, que é a minha área. Nunca pensei dizer isto, mas acho que vou ter que pôr o Luís mais alto todo do mal. Luís, fala comigo. Desculpa. Portanto, acenda a LinkedIn.com.br.jobs. Conseguem ver oportunidades de emprego ajustadas ao seu perfil. Portanto, visitem, têm lá oportunidades de emprego. Tem aqui um truque interessante, que é, se eu for a linkedin.com.br.jobs.br.career.trust.interests, eu posso ativar uma opção que diz que eu quero informar os recrutadores do meu interesse para novas oportunidades. O que é que isto significa? Eu posso estar a trabalhar numa empresa, mas estar à procura de novos desafios, como muita gente está nesta circunstância. Mas não é propriamente polite fazer isso publicamente. Pois não. Por isso é que existe esta opção. Esta opção, se eu a ativar, a minha empresa não tem acesso a essa informação, nem os recrutadores da minha empresa, apenas pessoas com o perfil de recrutador, que é um perfil muito específico, portanto, empresas estão a recrutar. E o LinkedIn, ele explica, ele tem um algoritmo para, ele não garante, mas diz que aplica todo o tipo de filtros para que a entidade empregadora não saiba. Portanto, não é 100% garantido, mas 99% garantido. Porque são perfis específicos. Portanto, eu estou a procurar um novo desafio e posso ativar, e posso até colocar aqui alguma descrição de que tipo de desafio procuro, e colocar as características, portanto, é uma função muito recente também do LinkedIn. Olha, onde é que as pessoas podem contar estas tuas sugestões todas? Podem ver em vascomarques.com, tem já esta informação que está aqui, e mais outras informações. Só para terminar, queria só dizer que também o Google tem uma ferramenta interessante que chama-se Google Alerts. Google.com.alerts. Então, eu posso colocar lá um alerta, por exemplo, para gestor de marketing digital Porto. E o Google todos os dias está à procura, sempre que encontro um novo resultado, envia-me por e-mail. Portanto, o Google é que trabalha para mim. Eu tenho isso com notícias do meu nome. Também é importante o nosso nome, o nosso site, a nossa marca, e para emprego também, neste caso, quem está à procura. É uma boa ideia, é uma excelente ideia, é muito bem. Pronto, e deixamos aqui estas ótimas sugestões. Quem quiser saber mais, www.vascomarques.com. Acho que foi um prazer receber-te novamente. Então, vamos lá.